Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Might, mais um vídeo aqui de Resident Evil 3 Continuando aqui a nossa campanha, eu não tô mais lá naquele local porque eu dei uma geral pra pegar as pólvora e granadas que eu tinha deixado no caminho Aí eu voltei pra esse local aqui que eu também lembrei que tinha um ponto pra salvar o game, né? Eu vou tentar trazer esse zumbi pra cá, que daí eu uso o raio ali pra tentar matar ele sem precisar gastar munição Eu tenho bastante munição aqui agora, mas eu não quero ficar gastando. Vem, filho Isso, vem, olha Ainda bem que esse negócio não dá choque em mim Só dá choque no zumbi Mas não morre com faquinha não, hein? Não morre com faquinha não Vamos lá correr Pronto, miserável Então vamos lá Tem esse lado pra explorar aqui que eu explorei pouquíssimo ele Já liguei ali, eu lembro que tinha uma porta que tava com uma corrente aqui, ó Já vai usando aqui Opa, mais uma caixa Chique Já vamos ver o que que tem na caixa aqui Examinar É, mas deve ser mais uma joia Então, essas joias Eu tenho certeza que é ali do Do lado, quer ver? Inclusive, deixa eu sair aqui rapidinho Meu Deus do céu Tem que passar por aqui, né? Espero que a galera fique morta aí Porque daí eu já vou deixar colocado lá Mas eu tenho quase certeza que é Agora eu não sei quando eu voltar ali se o bicho não vai me pegar igual lá na... Ó, eu tô achando que é aqui, ó Que coloca aqueles cristais ali Aí Olha aí Olha aí Uma granada de mar Muito bem Muito bem Então, cadê? O outro já tá aqui também Eu vou pegar aqui Aqui tem o vermelho O vermelho vai me dar outra coisa, com certeza Ah, rapaz Opa! Pra espingarda Aí, rapaz Deixa eu já combinar aqui, ó Combinar Com isso Ah, rapaz Aí eu tô gostando A gente já deu um upgrade aqui na Na espingarda então Eu só tô sem espaço, cara Isso aqui Ferramenta de cortar Ela tá como... Deixa eu só ver se ela tá... Tá como se eu não precisasse mais dela, né? O meu cachorro tá... Tá com algum problema ali É, aparentemente eu não vou precisar mais dela Então, vou deixar guardada aqui Porque... Aparentemente eu não vou usar mais É... Eu não consigo só movimentar pro lado Ah... Ah, tá, 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 tá Tem que mexer aqui, acho Aqui Não, não dá pra mim Não, não dá pra mim Eu pensei que dava pra organizar ali Mas aparentemente não dá É... Tinha uma máquina aqui, não tem? Vamos dar uma salvada já Que a gente conseguiu dar uma avançadinha Sempre bom Tá... Ainda tem que achar mais cristais Bem, vou entrar e continuar naquela loja lá Ah, graças a Deus, não tenho Nemesis aqui pra encher o saco Que maravilha Que maravilha E aí Vamos então saindo aqui E dar uma voltinha pra aquela... De novo aqui naquela loja que a gente não explorou ainda direito Mas já rendeu, hein? Que que é isso aqui? É um spray de saúde, né? Tá, maravilha Pálvora grande Caraca, velho Também não tem mais nada aqui Eu tô ouvindo barulho aqui no fundo, cara Ó, não dá pra descer É, não tem mais nada aqui, não Deixa eu ver aqui pro outro lado Não, não dá pra ir pro outro lado Aqui tá todo mundo... É, desses lados pra cá eu já... Liberei tudo que tinha que liberar O que que é? Esses caras tão nervosinhos ali O policial tá vindo na minha cola Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Que eu não tenho nenhuma... Nenhuma pólvora a mais Pra armazenar É... Minha saúde tabu Eu tenho esse negócio Eu não sei se compensa Porque isso aqui... Toda minha vida Esse aqui... Recupera totalmente minha vida também Esse aqui é uma pequena parte da vida Ah, vou deixar esse por enquanto então Tem uma granada de mão Tem outra ali Não sei se eu deixo aqui Que eu tô com a doze agora, né? Acho que eu vou deixar a granada aqui também Porque sem espaço no inventário Não dá pra fazer muita coisa, né? Bem, então vamos explorar esse lado aqui Será que o outro lado a gente já olhou Já tem negócio de choque ali Não deve ser à toa Cara, eu vou colocar até a doze só de... Vamos ver o que que tem nesse canto aqui Esse cara tá morto Tá Não dá bem Filho de suicida Não sei o que Coitado do cara Às vezes a pessoa não tem... Acho que não tem saída, né? E faz essas coisas Mas é... É uma situação complicada mesmo Porque o cara tá num mundo Aqui que tá todo mundo virando zumbi Perdendo família Perdendo isso, perdendo aquilo Se eu já dou levar uma pancada ou um tiro Quem estiver perto pode ser eletrocutado Ok, era isso mesmo que eu queria saber, né? Que eu já descobri, inclusive Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Será que morreu esse cachorro? Morra, dog Beleza Nossa Cara, tem muitos zumbis aqui Pior que não dá nem pra acertar eles Caraca, velho Tô nervoso Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui atrás Ó, pra uma caixinha Não Deixa eu trocar com a faquinha Mais pólvora Deixa eu colocar a doze e dá uma... Aí, beleza Não tô com muito tiro, mas... Paciência Ai meu Deus Ai meu Deus É Nossa, eu pensei que tava correndo atrás de mim aqui É, não vai ter jeito Aí, deixa o cara vir Ah não O cara levantou também Aí Promoção, dois por um Ganhei até um troféu Não sei se vai aparecer aí pra vocês Vou ganhar até um troféu aqui É, já tô zoado Pólvora Cara, quando que eu vou conseguir abrir essas portinhas aqui, hein? Já tô zoado Já tô zoado Vou ter que usar aqui, ó Nossa, tô Bem zoado Já vamos combinar aqui Aí Aí Pelo menos ele faz esse negócio de agrupar as coisas, né? No inventário Já ajuda bastante É legal quando você consegue as armas lá Normalmente eles lançam depois que já A galera toda terminou o jogo Sei lá, você termina o jogo em... Ah... Sem salvar Com não sei quanto de... De tempo Aí cê libera a metralhadora Cê libera não sei o que Deixa eu ver aqui Ah, já tem um verdinho aqui Pra retirar Aí a gente já pega e já combina com o outro aqui Pra ter mais uma vidinha Sempre bom ter uma vidinha, né? Maravilha Então os caras colocaram o Mr. Nemesis nessa área aqui Só pra encher o saco mesmo na demo, né? Só pra mostrar que o bicho vai ser... Meu Deus Olha isso, cara Que loucura Ah Oh, meu Deus Achei como... Eu nem quero pensar É melhor nem pensar, né? Aqui, ó Tem uma... Aqui... Beleza Ah, mas eu tenho que achar uma chave pra abrir ali Deixa eu só guardar esse... Essas coisinhas aqui que eu achei Opa, tem alguma coisa ali em cima da mesa que eu não tinha visto Aqui, ó Cochete Aí, mais dois espaços Ah, maravilha Um pouquinho a gente vai... Dando uma ampliada aí Agora eu tô vendo ali que não vai ter como abrir Aqui... Peraí A chave da sala de alta atenção desapareceu Só vamos conseguir uma substituta na semana que vem Até lá o magasua vai... Vai ficar em posse do funcionário sênior de plantão Ah, tá Que deve ser esse cara aí, ó Mais uma caixa Ai, meu Deus O cara vai levantar Eita, lasqueira Oh, meu Deus Caraca, velho Combina... Não, não quero combinar Eu quero examinar Deve ser mais uma coisinha aqui Esse não dá pra abrir? Submedido para alguma ferramenta Tem alguma coisa dentro, tá? Aqui, aqui Gasua Aí Maravilha Então já temos a gasua Vai cair... Não vai cair ninguém na minha cabeça? Você não poder... Você não poderá usar a funcionalidade online Pois o seu cabo de internet não está conectado A internet deve ter dado uma oscilada Hoje... Pelo menos durante o dia Umas duas, três vezes A internet deu uma oscilada Então... Antes de ir pra cá, galera Tem muita coisa lá atrás Pra gente... Abrir, né? Vamos lá dar aquela abridinha Eu sei que muita gente deve tá, né? Falando... Cara... Esse Andrew está enrolado demais Mas... É assim... Eu sou meio enrolado mesmo Eu vou salvando Pra não perder meus... Os Paranauê Bem... Agora tem espaço Eu quero abrir as portas Que antes eu não consegui abrir, né? Agora a gente tem a gasua Tem várias portas pra trás aqui Ficou pra trás porque eu não consegui abrir Ainda bem que ele mexe sozinho Não precisa ficar... Munição, cara Você acha que eu vou deixar a munição pra trás? Mas... Você acha? Que eu vou deixar a munição pra trás? Mani... Ai, maravilha Aqui... Aparentemente não tem nada Depois eu vou... Ver onde que tem os bichinhos aí pra... Pra você destruir, né? Que é os colecionáveis aí Parece que só na demo acharam 20, cara Loucura Pra cá eu já fui Que maravilha, rapaz Agora já temos aqui a gasua Tinha um aqui dentro que eu não abri? Por causa disso, na hora Aqui é... Tem um aqui, ó Show de boela Mais um spray Eu já tenho um negócio ali, eu vou deixar o spray aqui Não, não vou Vou matar logo esse cara que só ele tá enchendo o saco aqui Ah, como que ele pegou, cara? Que loucura Ai, a câmera bugou e tudo Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Onde que tinha? Ah... Eu já to machucado de novo? Caraca, velho Onde que tinha lugar pra abrir? Tinha... Aqui pra trás Tem lá na sala onde tinha a doze Também que eu já dei uma limpada nessa área aqui Aqui também tem um negócio aqui Cadê? Vamos usar Mais uma granada Aproveitar aqui e colocar Já tem três granadas aqui Ah, deixa eu pegar uma coisa de vida, né? Agora que eu tenho duas Vou pegar essa aqui mesmo Eu salvo muito, porque como eu morro muito nas gameplays, né? Eu acabo dando uma... Uma apelada, porque... Se não, eu ia ficar com muita coisa pra trás Tem que começar, né? Várias vezes, assim, de um trecho que você esqueceu de salvar É meio embaçado Vamos ver o que ficou aqui pra trás Cadê? Cadê? Mais uma vida Podia achar uma pochetezinha a mais aí O que que vai ter aqui dentro? Aqui vai ter granada, alguma coisa assim É uma missão de doze, tá bom Ele... Tá, ele agrupou ali Agora, isso aqui não tem nada Então Agora a gente volta pra lá Eu não lembro se tem mais alguma coisa que ficou pra trás aqui Deixa eu ver Não, acho que não Acho que... O que eu tinha pra pegar aqui Já... Já era Então, bora lá Bem, galera Já tô aqui Eu fiz um... Vou tentar fazer isso pra não ficar muito penoso pra vocês aí Pra... Se não, isso aí ia ficar andando ali mesmo Então, já Fiz um cortezinho aí Aqui não tem mais nada, não Bora abrir aquela porta Vai ter algum mini boss Alguma coisa assim, será? Ah, espero que não Ai, esse Nemesis vai me dar trabalho Eu já tô vendo que eu vou morrer pra caramba, viu Pronto, dá aquela... Salvada aqui Porque daí se morrer a gente volta exatamente desse ponto, né Se tiver um troféu por quem salva mais o game Com certeza eu vou ganhar, cara Agora vamos ver Eu tô evitando também tirar a câmera aí É, porque antes eu fazia o quê? Eu tirava nas cutscenes pra poder fazer thumbnail, né Meu Deus Uma aranha Ah, sim Meu Deus Meu Deus do céu Ela tá infectada Religa a energia Ixi, agora eu tô Já vou ficar até com a doze aqui Porque Será que se eu tomar remédio adianta? Parasita Caraca, velho Onde que tá esse bicho? Deixa eu ver algum bicho aqui Meu Deus Eu vou tentar tomar erva verde aqui pra... Ai, caraca, velho Aí Ah, quando... Ai, vai ter que usar a doze aqui mesmo Sou muito ruim de tiro Entendi Então eu tenho que tomar alguma coisa pra encher a vida Dá pra vomitar o Paranauê ali Aqui tem... Sei lá, eu vou subir ali Tem alguma coisa ali embaixo, mas primeiro eu vou subir Caraca, velho É, acho que todo mundo tava infectado pelos aracnides aqui dos Paranauê Peraí Eu acho que eu vou ter que ligar ali embaixo mesmo Quem sabe eu ligando esses bichos aí morre tudo eletrocutado Tem alguma coisa ali? Ai, não É, tomara, cara Como é que eu sei o que é isso aí? Aqui Maravilha Religuei Peguei o negócio verde? Peguei, né? Bem, acho que aqui Já foi É, eu vou tentar economizar agora a doze Porque Negócio tenso, cara Que loucura Não dá pra atirar nos bichinhos dele Que isso, mano Que meu Deus Eu acertei Caraca, velho Nessa pistolinha aqui Ai, eu já tô zoado de novo Caraca, velho Caraca, velho Deixa eu ficar de olho nas costas primeiro Vai Eu já vi que apareceu alguma coisa ali em cima Olha a outra ali Eu tenho uma granada? Eu acho que falta fazer uma granada agora Vamos lá Nossa, cara Que loucura Não sei se dá pra usar a faquinha Tem que ligar muito Tem que ligar muito Ai, meu Deus Estou tenso Três Caraca, velho Corri pra lá Eu não sei como que eu fiz isso Eu sei o que eu fiz Caraca, velho Cuidado Pior que tá faltando um Ah, é aqui Por ali Interessado que eu não vi caminho por ali Ai, ai Time 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 to get the hell out of here É Fala isso Aí vai aparecer um monte de Bicho Ah, não Mano Blalalala E eu não tenho mais coisa pra me curar Sacola Agora lascou Agora lascou Tava indo tão bem mal Eu não tenho nada pra usar de vida E acho que não Não vai dar Ah, que droga, cara Que loucura Tava indo super bem Eu pensei que quando ligasse ali o negócio Ia Tipo Sei lá Não tem como O jogo tá filão, hein Primeira morte no game Caraca, velho Religar Como? Não, peraí Falou pra mim religar tudo? Peraí que eu vou ter que subir ali pra me Recompor aqui Ah, tá Ah, entendi Bem, vou tentar mais uma vez aqui Só que eu vou pegar mais vida, né Pior que eu não tenho mais munição de 12 também Se tivesse ia ser bom Ah, bem, eu vou Deixar uma granada de mão aqui Essa caixa de munição eu vou deixar guardada Eu vou focar no primeiro socorros aqui Combinar com isso aqui Quantidade média de vida Depois lá dentro vai ter mais Mais duas, acho Beleza Vamos lá Ah, mas é Esses bichinhos estão muito chatos, cara Muito chato E o pior é que a pistolinha aí eu não acerto ninguém, cara Vou pra cá Aqui nós vamos Ok Aqui nós Aqui nós Mano, olha esse bicho chato, agora tem que tomar aqui o negócio de novo, meu Deus do Céu, pera aí, cadê esse bicho, tá difícil, hein? Eu vou tentar usar a faquinha, só para ver o que dá para fazer, não dá para fazer nada, tem que ser na bala mesmo, é pior que eu já estou zoado Vou tentar só correr Tentar correr Está muito ruim Sabia que tem uma outra que correu para cá Caraca, velho Tem mais um negocinho verde aqui Droga Bicho chato Gostando todas as minhas balas Deixar a doze aqui de lado aqui agora Só liguei dois, né? Até agora Três, quatro Onde está o próximo? Opa Aí vai ver Pronto Pior que a outra deve estar no lugar mais difícil lá Acho que é, né? Tem mais uma muniçãozinha aqui Caraca, velho, mas eu... Na hora de dar um... Umas miradas aqui está difícil Estou falando, cara Estava indo bem, estava indo bem Olha isso O bicho aparece do nada Morre A outra acho que escapou Meu Deus do céu Vou colocar um doze agora É hora de sair daqui Vamos lá Quero nem saber Quero nem saber Quero nem saber Mesmo que eu olhe, né? Eu já olhei Já Só para... Ai, eu tomei choque no bagulho Ai, meu Deus Vai, vai Vai que dá Vai que dá, filha Aê Caraca Meu Deus Aê Muito bem Show de bola Conseguimos dar uma... Bela avançada aqui Meu amigo Aqueles bichinhos são chatos, hein? É... É... Deixa eu pegar a munição que estava aqui perdida E pegar a vida também, né? Que eu estou sem nada Aquela salvadinha Basga É... Acho que já deu para religar Antes de encerrar o vídeo Como eu acho que matou ali Eu só vou dar uma olhadinha Não sei se eu vou morrer, mas... Só vou ver se... Agora não abriu algumas coisas que dá para ver Ou se essas aranhas vão... Não, elas vão continuar aparecendo aqui Deixa quieto Deixa quieto, deixa quieto Pensei que eu ia morrer Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já conseguimos avançar mais um pouquinho na história aí Valeu Até a próxima E... Paz E...